Para esses torcedores russos que acompanharam a demorada decisão da partida contra a Croácia em Sochi, perder em casa não parece ter sido tão traumático assim. Perdemos, mas os garotos fizeram o que puderam. Infelizmente, não foi possível. A equipe anfitriã nunca tinha chegado tão longe no Mundial até sediar a Copa do Mundo. Mas o sonho de levar a taça ficou para trás, depois que a Croácia bateu quatro vezes contra o gol russo na disputa de pênalti. Principalmente as penalidades tomaram nossas emoções. O jeito agora é acompanhar o clima de festa no país sede do Mundial. E isso, os vencedores fizeram muito bem no país deles. Na principal praça de Zagreb, durante o jogo, muitos pareciam não acreditar no empate em 2x2. Mas a equipe selou o embarque para as semifinais e o vermelho tomou conta da capital croata. Agora eles se preparam para enfrentar a Inglaterra na próxima quarta-feira.